Brasil carinhosamente boa tarde está no ar o clube do bolinha até às sete da noite apresentando o que você espera e gosta A partir de agora 34 emissoras se irmanam nesta rede de muito carinho e muita audiência o nosso compromisso é apresentar a simplicidade que você espera que você gosta 6 horas de atrações no clube do bolinha para um Brasil de audiência